Música Fundada em 19 de maio de 1984 Presidente Isaías Pereira de Jesus Regente e coordenador geral Jorge Patomeu Direção artística Márcio Fidelis e Augusto Reis Coreógrafo Márcio Fidelis Estruturado de visão de base Bruna Lima Monitores Guilherme, Matheus, Danilo, Luan e Brancini Demais dirigentes Elinio Bonfim, Priscila Salles Direção musical Edipante Jesus, Brano e Conceição e Júlio César Arranjos Edipante Jesus Tema África, o ciclo da vida Repertório Trilhas variadas utilizadas para a concepção temática África, o ciclo da vida Músicas de África, o ciclo da vida Trilha sonora de The Lion King Dois Mundos, Trilha sonora de Tarzan Estores África, Waka Waka, canção oficial da Copa da FIFA na África do Sul Célula percussiva criação de alunos da integração da Bahia Waving Flag, música tema da Copa do Mundo da África do Sul E o índio nacional da África do Sul em segundo aparte Agradecimentos a Deus, nosso pai Celestial, aos pais e mestres da nossa agremiação e a prefeitura municipal de Simons Filho, seculte municipal e estadual e todos que torcem pelo O sucesso da Bandashow Integração Bahia Somos ponto de contora do Estado da Bahia com o projeto Arte Cidadania Formando o Cidadão Histórico, a integração é a união das sofarras Simons Filhense e Veteranos Participou de diversas apresentações entre fora do Estado da Bahia Dentre elas, o Mundial de 2005 em Taubaté E o Mundial de 2014 em Braguiça Paulista no Estado de São Paulo Venceu 75 concursos 13 vezes campeão Bahia e atual bicampeão Integração da Bahia Em julgamento Em julgamento Em julgamento Em julgamento E aqui, não vai ligar o meu. E aqui, não vai ligar o meu. E aqui, não vai ligar o meu. Boa noite, senhores e senhoras. Boa noite, Mata de São João. Nós somos descendentes de africano. E hoje viemos falar para vocês o ponto da história desse povo. Da sua atriz, da sua força, da sua alegria, da sua permissividade. De tudo que este continente trouxe para a gente. Eu sou a de Tucumbo. Filho de pais brasileiros. Vindos de alemã. Pais brasileiros de descendentes africanos. Eles vieram por o mar. Por o Atlântico. E aportou nesta terra chamada América. E daí, então, fez o grande espetáculo. Fazendo com que todo mundo virasse um só corpo. Esta é uma homenagem a este grande continente que construiu este país. África! Ó-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O. Xô, xô, ouça Pula do Tiarabá Vem lá, vem lá brincar Unidama Letra Pula do Tiarabá Vem lá, vem lá brincar Abertura 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 E tudo no princípio era sabanas e animais. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá! 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 Um só pouco, uma só roteiro Wild Black É essa bandeira que trempou Um só roteiro 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 Música